Olá, conheço algumas das recentes decisões do STJ. A terceira turma entendeu ser desnecessária a discussão sobre suposto agravamento do risco em seguros de acidente pessoal. Assim, a indenização deve ser concedida quando evidenciado o sinistro, o nexo de causalidade e o óbito do segurado. Já a quinta turma decidiu que preso que já concluiu o ensino médio tem direito à remissão por aprovação no Enem, mesmo que ele tenha concluído antes de iniciar o cumprimento da condenação. E fechando os nossos destaques, a segunda turma entendeu que a administração pública pode negativar devedor em cadastro de inadimplentes, mesmo sem inscrição prévia na dívida ativa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!